Fala galera do nosso canal, beleza, hoje eu estou com o Free Fire E simbora lá, joga logo o dedo nesse like, se você não for inscrito, vai lá, se inscreve em, inscreve em, simbora por vídeo Galera, eu sou pobre ainda no Free Fire, nível baixo, então, eu estou esperando para o H10, para comprar uns bagulhetes Eu estou com uma pobreza, vocês vão ver galera Parabéns, satanizas, metade likes, 100 likes É galerinha, back Vamos aqui né, vídeo novo Só postar vezes no canal, tive que parar de postar antes de tempo Tive um problema, o telefone deu bosta, acertou, mas deu bom Galera, bora Bora galera, qual é o problema? Ótimo, eu estou com a minha senha, o telefone Isso sem ver Isso é muito legal Eu não vou, não sei só, cara, vai O bagulho tá branco. Tá a música em fundo aqui. Tá a música aqui, fica maneiro. Agora deixa eu me arrumar, porque eu não sou só o que foi eu. Tá em seu lugar, não tá cheio até se paga. Bora, velho. Mas eu queria te ver. Claro, não, eu entendo. Eu tô sentindo sua falta. O bagulho tá bravo. É, claro. Tá bom, é, a gente fala depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu choro é lembrar, doido nossos irmãs. Que saudade do bagunça e do baratão. Outro amigo mau, que a tropa não se esquece. Que saudade em mim nós sentindo, chefe com Céreli. A favela hoje chora o clima nele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já é, manda o papo. Manda o papo, comece. A favela hoje chora o clima nele. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 O cara me pegou de surpresa. Eu tava botando aquele bagulho. É que bota pro lado. Bota os bagulho lá em cima. Qualquer lugar. Aí tá ligado? O cara chegou e me deu um tiro bolado. É da puta. Que bug, véi. É, faug stöndi í mig í raug. Ég var að. Ég er að fjóra búti. E com a pele está muito sensível, muito reciclada, muito cicatriza, para poder usar o saponete em barra. E são mais bonitas, mais bonitas. Muito tempo sem lhe tratantes, sem nada, elas começam a ficar assim, ó. Cuida do que é mais bonito. Não lembra a galera que sempre tem a vontade de gostar da cozinhar. E da equipe de amigos, a Rafa tem as melhores opções. Pega, pega, pega. Ih, dupla, fudeu. A telecina de São João chegou para arrevenar. Agora são 34 anos, com mais 34 minutos de fim de semana. O mais legal é que a telecina voltou a custar apenas a emagre. Aproveita, né? As aberturas de Juliana ofendendo... Luz, seu lux morou. Agora é lux morando. Pota, amigus, bó a tropa nos escra. Pota, díudú, bolka, filha, alquí, afanceri. Pota, fópa, fúdí, na direcção dos canais. Hára, né, dunha, kúpek, díudú, 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 díudú. Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco. Dá-lhe um na cara, filhão. Atrás, atrás, atrás. Faz o... Fudeu. A porra tá... Galera, passa levið án. Það finnst lá no kanál, desðu seu like. Bagulhu dólar. Að ína nátt, að faza má við, má við. Ós, doi víður por díu. Ós, eu vou posta um. É que eu não tóta no tempo. É, peraí, sei lá að saítá, vou júma að joga. É, peraí, sei lá að saítá, vou júma að joga. Ég er að joga með zúma. Ég er að joga með zúma. Ég er að joga með zúma. E aí, pô, 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 pô. Galera, meu irmão tem esse aqui, ó. E aí, pô, 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 pô. Mostra a voz. Só fala pro meu colega que eu não vou jogar. E aí, pô, 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 pô. Galera, meu irmão tem esse aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL